Música Música Todo mundo está vindo Agora, leva aí Música Quem não deixa de curar criança Eu te abro com um botilão para andar a pressão Eu me adoro, eu tô disposto E nesse claro botilão Eu me adoro, eu me adoro E no meu barco eu só tenho coisa boa Eu tô de você, não é à toa Carvalho também deu uma coisa Eu amaguei o bicho e corre na mesa O baile perdeu a menina Ficou chapada, caiu Calma na arena, me alucina O meu bem de braço dá No ar, estou no chapéu com patina E no meu bem de braço dá E no meu bem de braço dá E no meu bem de braço dá E no meu nome só tem coisa boa Depois o conforto é a toa A bala do pérdida, a filha das pessoas Marguerite, se morre na brisa Mas ele perdeu a energia E puxa a barra, caiu em esquina E a margarina, me alucina O livro vem de braços, o arrastão do chapéu